Música Obrigação da União em reparar danos ao patrimônio cultural cedido é subsidiária, decide segunda turma do Superior Tribunal de Justiça. O colegiado estabeleceu que a União tem responsabilidade solidária por omissão na tutela de patrimônio cultural cedido, mas função subsidiária na reparação de eventual dano. O advogado Romulo Sous explica o que é a responsabilidade solidária e a subsidiária. O subsidiário, se o credor, depois de vencer uma ação e o juiz condenar dois devedores ou mais a pagarem de forma subsidiária, significa que o devedor principal tem a obrigação de pagar o débito. Se ele não tiver condições de pagar o débito, aí o débito passa para o segundo devedor, aquele que garantiu a operação. Uma responsabilidade solidária é quando você vai responsabilizar alguém a pagar alguma coisa. A preferência é um valor que foi pactuado, uma indenização que vai incorrer sobre alguém. Então, no caso, sendo dois entes condenados a indenizar alguma coisa ou mais, Se o juiz entender que a responsabilidade desses entes em decorrência do fato gerador da indenização é solidária, significa que todo mundo que foi condenado a pagar tem que pagar independente da sua situação. Na origem do caso, o Ministério Público Federal e o Ministério Público de Santa Catarina ajuizaram a ação civil pública contra a União, o município de Criciúma, em Santa Catarina, e o Departamento Nacional de Produção Mineral, para cobrar medidas de proteção e restauração do Centro Cultural Jorge Zanata. O imóvel pertence à União e foi tombado em 2007 como patrimônio histórico e cultural do município catarinense, que detém a respectiva sessão de uso. O Tribunal de Justiça de Santa Catarina seguiu o entendimento da primeira instância de que o município e a União devem responder solidariamente pela conservação do imóvel. Segundo a corte catarinense, o ente local tem a posse do espaço há 20 anos e foi responsável por sua deterioração. A União, por outro lado, não poderia se eximir da obrigação de fiscalizar o próprio bem que foi cedido por meio de convênio. Em recurso especial, a União pediu que as atribuições decorrentes de eventual manutenção da responsabilidade solidária fossem executadas em caráter subsidiário. No STJ, a ministra Assuzete Magalhães, relatora do recurso, destacou que a solução da controvérsia passa por critérios definidos na súmula 652 do STJ, que definiu. Em caso de omissão no dever de fiscalização, a responsabilidade civil ambiental solidária da administração pública é de execução subsidiária. Para a segunda turma, esse entendimento prioriza a obrigação de quem deu causa direta à má conservação do bem, sem deixar de oferecer mais de uma possibilidade para a reparação do direito difuso. Legenda por Sônia Ruberti Tchau, tchau.